Segundo a Organização Mundial de Saúde, fumar é a principal causa evitável de doença e morte. Por ano, morrem mais de 6 milhões de fumantes no mundo, sendo 140 mil só no Brasil. O tabaco possui aproximadamente 5 mil substâncias tóxicas, que podem ocasionar cerca de 55 doenças. Se nós juntarmos as mortes por álcool, heroína, cocaína, suicídio, incêndio, acidente de trânsito, o tabagismo ainda é mais prevalente do que esse. Então é um desafio muito grande e que merece a conscientização da população. No Dia Mundial Sem Tabaco, a Prefeitura, em parceria com a UNI-BH, promoveu ações educativas na rodoviária. Foram realizados exames da cavidade bucal, a ferição de pressão arterial e distribuídos cartilhas e folderes. Esse aparelho, ele mede o monóxido de carbono do ar expirado, o ar que solta no ambiente, ocupa o lugar do oxigênio no sangue, nos tecidos, levando às doenças cardiovasculares, como o infarto, como a trombose, como a gangrena das pernas, etc. Começa a encher o peito, vai enchendo devagarzinho, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Quando não der conta, segura. No zero, você vai expor na boca e soprar pra mim. Tá chegando, tá chegando. Abre a boca, sopra com força, força. Pronto, então deu nove, tá? Isso é um valor que ocorre em fumantes. O que você acha? Vai dar pra parar de fumar? Vai estar tentando um bom tempo. Se Deus quiser, eu vou parar. Sem o Juversino, é um bom exemplo a ser seguido. Um ex-fumante que garante que sem o cigarro, a vida mudou pra melhor. O nível cansaço reduziu bastante, né? Eu subia a morro, mais ou menos eu suava pra subir a morro. Agora eu sou tranquilo, então as ações cada vez ficam melhor pra gente.